Tava tendo uma exposição na Casa Warner, no Rio de Janeiro Diz que era no Shopping do Rio, um galpão lá, tava tendo uma exposição da Warner, Casa Warner Com um monte de item raro da Warner, não só relacionado a games, mas a Warner fez uma porrada de filme Uma porrada de coisa na história e tava fazendo uma exposição E muitos itens originais de filmes como a boneca da Annabelle O uniforme do super-homem que parece que é o do Christopher Reeve O sapatinho de cristal do Mágico de Oz O sapatinho de cristal do Mágico de Oz Tinha um batimóvel e um furgão do Scooby-Doo, a Máquina de Mistérios Um monte de coisa, o uniforme do Harry Potter, um monte de coisa Pegou fogo no galpão Felizmente ninguém se machucou, pelo que falaram, ninguém se machucou Mas destruiu tudo Tudo Há uns 5 anos, mais ou menos, deu um incêndio lá no Rio também No Museu Nacional, acho que era esse o nome, que tinha uma carambada de artigo histórico do Brasil Fóssil, um monte de coisa também queimou e foi tudo pro ar Não dá pra querer comparar a importância de um evento com o outro Mas assim, bizarro Num intervalo de 5 anos, praticamente Esse daí não era bem um museu Mas duas coisas desse tipo aconteceram no Rio de Janeiro Bizarro Bizarro, bizarro, bizarro E esse daí particularmente não só fez a gente passar vergonha aqui no Brasil Mas internacionalmente também, porque eles mandaram essa exposição aqui pro Brasil Com itens que são lá de fora E itens assim, que gente do mundo inteiro tem apreço, tem carinho e tal Por essas coisas aí, principalmente cinema Super Homem, Batman, Scambau Harry Potter Um monte de item original aí sendo destruído Assim, do nada, por incêndio Será que foi proposital? Aconteceu agora há pouco, velho Os vídeos aqui que postaram é de 7 horas Então ainda não foi apurado O que aconteceu? Se foi, tipo, uma organização Se foi um acidente mesmo, né? Ou se foi proposital Mas é, tipo, um incêndio dessa magnitude assim Sei lá, se é sempre totalmente acidente inevitável, né? Sei lá o que que aconteceu Mas, ó, Diego Gomes aqui postou Não sei se foi esse o primeiro que postou, né? Porque o pessoal vive replicando aí Foi agora, filho Saco de 10 minutos Levou tudo Caramba, cara Fiz assim, ó Caramba, pegando fogo tudo É isso aí, velho Pegou fogo no barraco Tá mostrando aí no jornal O que que virou o galpão Virou nada Tem nada ali Só tem as estruturas em cinza Nada, nada, nada Aí estão postando aqui, né? Ó, Annabelle Original Aviso Não abro hipótese alguma E aí, o que que tá com Annabelle aí, né? Fala sério É... Uniforme do Super-Homem O Super-Homem, o filme, né? Tá a plaquinha aqui Esse daqui é do Super-Homem do Christopher Reeve, velho Uniforme do Super-Homem do Christopher Reeve Uniforme do Harry Potter Acho que não dá pra aumentar aqui Uniforme do Harry Potter Isso aqui eu não sei o que que é Aqui o que eu falei O Batmóvel Na garagem da Warner O Batmóvel é a máquina de mistério Eu não sei de onde que é essa máquina de mistério aqui Mas esse Batmóvel parece que era Do seriado do Adam West, né? Aí tinha... Eu não sei se esses uniformes aqui são originais Da Liga da Justiça Mas os outros são Não tem foto do sapatinho de cristal, velho Eu vi comentando, né? Que o sapatinho de cristal do Mágico de Ossos foi pro saco Tipo, isso daí é... É... Deve estar entre os itens mais importantes da história do cinema Entendo? Porque o Mágico de Ossos foi o primeiro filme Tipo... Muito... Ô, louco Não dá pra mostrar, não É... Um primeiro filme multisilionário Feito no... No cinema Justamente porque ele era colorido Já tinham saído alguns filmes coloridos antes Mas não uma produção tão grande quanto o Mágico de Ossos E o sapatinho de cristal foi pro saco, velho Tipo, é o... É o... O item do... Do filme O item do filme Foi pro saco Onde? No Brasil Brasil Zil, zil, zil Vamos ver aqui, tem um vídeo Será, beleza? A Casa Warner Ela fica no shopping Eldorado Em São Paulo E lá Você encontra vários personagens Isso daí tava em São Paulo Eu ouvi falar que foi no Rio Que foram usados Um incêndio Um incêndio Agora não sei se ele vinha em São Paulo Tipo, figurino do Super Homem Eu não sei Figurino do Harry Potter Objetos que foram usados nos filmes do Harry Potter Esquadrão Suicida Liga da Justiça E muitos e muitos outros Uma das partes mais emocionantes pra mim Foi ver de pertinho a máquina de mistério O carro da turma do Scooby-Doo E ainda você pode entrar e conhecer por dentro Esse carro maravilhoso que marcou a infância E até hoje marca de muita gente Os ingressos, eles estão a partir de 50 reais E a Casa Warner vai ficar até o final de outubro Então, ó Não deixa pra ir de última hora, beleza? Outro ponto positivo É que você pode interagir com os personagens E cenários dos seus filmes favoritos da Warner Bros Tem algumas interatividades ali Pensa só, você tem a experiência de fazer parte do filme E daquele universo Isso deixa, com certeza Essa experiência da Casa da Warner Bros Muito mais especial É um dos grandes pontos positivos Eu me apaixonei Eu participei de tudo ali E nossa Foi um momento mágico Ah, e teve até cafezinho e cappuccino à vontade É, delícia demais Ó, e agora Você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz Com um dos realizadores Foi no Rio mesmo, foi no Rio mesmo Desse grande evento da Casa da Warner Bros E aí, gente Tô aqui com o Ricardo Um dos realizadores desse evento aqui Da Casa Warner É isso aí Boa noite a todos Tô aqui com o João Meu amigo E muito feliz E prestigiado De vocês estarem aqui E poderem sentir um pouco Nossa, cara O Inferno da Mulher Maravilha De contar os 100 anos de Warner Bros E ó, a gente já Eu não sei o que desses itens são originais Ou réplica, né? Mas alguns eram originais De filme, se você já com certeza já assistiu algum filme da Warner Bros Vem pra cá Vem pra cá Na Casa Warner Shopping Eldorado Bom, vamos lá Na verdade, realizar um projeto dessa magnitude É bem complexo É bem complexo Principalmente o tempo Pra poder encantar A vocês, espectadores Visitantes Fãs de cinema E toda a equipe É tipo cera, né? É um boneco de cera da Liga da Justiça De verdade Principalmente a parte que a gente vê Que vários figurinos Capacete do Nazgul Ó o sapatinho de cristal, velho Isso aí é Isso aí é Usado Que eu falei E tipo Eu fiquei indignado, mano Que eu fui ver essas notícias Tava o pessoal falando da Annabelle Tava o pessoal falando do uniforme do Harry Potter Velho Esse sapatinho de cristal Quantos anos que tem, mano? Quantos anos que tem isso daí? E tipo Eu fui ver numa postagem Só comentando O sapatinho de cristal Aí o capacete do Nazgul aqui Esse daí é do rei, né? Acho que esse daí é do rei dos Nazgul A máscara dele Quase um século Isso aí é Ó A máscara do equipamento do Homem-Coruja Do Watchmen Será que isso aqui é o original, velho? O do Fred Krueger? Essa aqui eu não sei Eu iria chutar Não tô vendo Mas eu iria chutar Noviça Rebelde Eu não assisti o filme Só via a propaganda lá na Globo Com a doida rodando lá Tem a roupa do Fred Krueger Um diferencial enorme E tem uma outra coisa também Que me chamou muito a atenção Foi o Como eu tava te falando aqui Fora da gravação, né? Como vocês distribuíram Um espaço No evento inteiro Representando vários filmes E tipo Eu me senti realmente Nos estúdios da Warner Bros Se eu não soubesse Se eu entrasse aqui Sem saber que eu tava aqui Eu ia... De verdade Parecia que eu tô em Hollywood Nos estúdios Lex Corp Essa daí eu não sei Será que é o Lex Luthor De algum filme? Essa daí eu não reconheci Um jaleco, sobretudo? Estúdios da Warner Bros De verdade mesmo Legal Pra nós é muito gratificante Saber É uma exposição Auto-guiada Então ou seja Você tem um apreço Tem um carinho Gosta Se identifica muito Com a parte de objeto de cena Seja figurinos Efeitos especiais Então você vai lá E se dedica E aprecia Máscara do Jason Então é um espaço grande Casa Blanca O que que é isso daí? Um piano Grande É um espaço temático Na verdade Essas imagens aí Tem algumas que são do Estadão Parece que o canal Ele pegou várias imagens De outros canais Fez um compilado Pra ilustrar a visita dele E a... E a... Entrevista, né? ...únicas Que eu acredito que Vem pra cá Acho que vocês vão gostar Agora a minha pergunta Pro apresentador Vale a pena? Se vale a pena Com certeza vale a pena Olha Eu já tava com a expectativa Tipo Qual que é esse aqui? Traje Mifu Mifune Esse não conheço Não dá pra ver Ah Diz que a máscara Do Máscara Também foi pro saco aí Matrix Traje Mifune Não lembro disso aqui Do Matrix O personagem Mifune Matrix Revolution Se destacou por um traje Não lembro desse É do Matrix Muito alta Muito alta de verdade Valeu então E superou E superou Tô sendo sincero, tá? Tô sendo sincero De verdade É mágico Mágico Isso não é publi não, tá? Isso aqui é Veio a casa Visitou E ficou feliz Olha o Batmóvel, velho Caramba Caramba, mano Até o estofado dele É bem coisa Carro velho mesmo O nosso objetivo Contar um pouco da história E encantar vocês Com toda essa paixão Com toda essa emoção Que a Warner Bros. nos traz De verdade Vem aqui que Não dá pra se arrepender Não dá É Tem pedacinho de Cada história da Warner Bros. Cada filme da Warner Bros. É E você vai se identificar, tá? Eu como sou apaixonado por filmes Desde sempre Pô, tem a... Caralho, mano Brabíssimo mesmo, viu? É Tipo, pra fãs de cinema Essas coisas assim É uma perda Brabíssima Qual foi? Teve um estúdio Das antigas aí Que ele pegou fogo Tipo, foi um incêndio Lazarento que teve Assim, destruiu boa parte De um estúdio Mas é Eu não lembro Qual que foi agora Se foi a Warner mesmo Se foi a Universal O que que foi? Mas daí foi lá No tempo do EPA, né? Mas, cara Tipo Quem que vai querer Mandar Exposição agora Pro Brasil, mano Depois dessa? Que assim O O O Museu Nacional Já foi O horrível A gente queimando Que era nosso Agora Dá um contê Que foi queimado Que era dos outros Caramba, né? É triste e vergonhoso Triste e vergonhoso Pro caramba É triste e vergonhoso